Guilherme Benuto! Aô, Felipão! Aô, meu mano! Aô, meu mano! Tá bom, né? Olha ele aí! Opa! Galera, tudo isso! Na paz! Oi, gente! Bom demais da conta, gente! Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui na minha primeira noite de sertanejo, A gente fica feliz demais! Sentei honrado, pô! Felicidade! Hoje, nesse clima entre amigos aqui, vai resenhar, contar histórias... Mentiraiada! Mentiraiada! Vamos fazer um campeonato de mentira hoje? Bora! Para começar, a primeira mentira aqui... Brincadeira! Mentira, não! Mas, gente, essa dupla aqui, ela é sertanejo de raiz de verdade! Porque os dois, os meninos, eles são apaixonados por música desde sempre! Eles tocam desde criancinha, né? O Gui na sanfona, o Nuto no violão... No violino, né, cara? Ele fala desde pequeno, mas o Gui... Mas não cresceu ainda, né? Não cresce mais! É uma criança, né? Uma criança barbuda! Mas olha aí! Olha lá! Olha que gracinha, velho! É uma gracinha! Isso aí forçou! Bom, aí que bicho feio que o Nuto era! Mas tão bonitinho, não! Aí tá bonitinho! Aí ele tava bonitinho, né, Gui? Cara, mas a gente não vinha, cara! Eu sei o quanto é difícil! Violino deve ser uma coisa difícil demais! Sanfona também! Meu irmão sofreu, meu pai também sofreu no começo, pode ficar ouvindo... Violino no começo ali, quando você não tá ainda na... Ah, cara! Vocês vieram de uma família, assim, musical? Seu pai toca... Galera, tudo... Meu pai tocava sanfona por hobby, assim, né? Meu pai gostava de boteco, assim, com os amigos reunir, cada um tocava um instrumento e meu pai tocava sanfona. Então a gente teve essa influência dele, a minha tia foi cantora profissional, então a gente cresceu com essa atmosfera, mas assim, ninguém seguiu o caminho da música, assim... Vocês que iniciaram, né, gente? Essa dupla é talentosa demais! Olha, eles tocam, eles cantam, são compositores! Eu, por exemplo, já gravei música dos meninos e sempre fui atrás deles pra ouvir umas maneiras Eu queria que vocês dessem uma palhinha, assim, da primeira música de sucesso de vocês como compositores. Cara, eu acho que... Uma música que foi especial, né? Uma das primeiras, acho que foi uma das primeiras e ali logo de cara eu tive... Abriu muitas portas, né? Foi a pergunta boba! Ah, essa é boa demais! Essa aí foi uma das primeiras músicas que a gente começou a fazer, cara! Eu fui atrás dos seis, as maneiras, assim, era uma das melhores! Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Não ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer... Essa música é massa demais! Gente, daqui a pouco, o Guilherme e o Bernardo vão cantar pra gente a música nova deles que é... Manda um oi! Na música! Na música namorada tá com ciúme e aí ela quer fazer aquele teste de fidelidade pra saber qual é o grau de intimidade do namorado com a outra mulher que ele fala que é amiga, né? Exatamente! Isso já aconteceu com vocês? Já tiveram esse teste de fidelidade aí? Cara, ainda não! E tomara que isso não aconteça! Cara! Às vezes a mulher pega o celular lá já há tempos atrás, né? Já aconteceu, né? Mas... Meu celular é um livro aberto, pode pegar a hora que... Não, hoje em dia sim! Hoje em dia com certeza, né? Tem quanto tempo de namoro vocês... Ser casado, ser casado... É, já tô... Quanto tempo que vocês estão juntos? Cara, já faz onze anos já! Eu... Então já... Então já... Não, meu celular é... Meu celular é limpinho! Mais que CPF de recém-nascido! Pode olhar à vontade! O meu também, viu? Viu, Larinha? Você tá casado e você tá... Namorando, namorando! Tem uns dois anos já! Vão demais, hein? Vão demais! Dois aninhos! Aquela fase! Daqui uns dias eu vou casar e vou chamar vocês! Pode amar! Chamar mesmo! Turma, olha só! Vou pegar carona na música nova dos meninos! Eu quero pedir pra vocês mandarem um oi pra gente lá, ó! Pode mandar um oi pro Crush também! Pode fazer o que quiser! Só que manda um oi pra gente! E não esquece de usar a hashtag... TVZ Felipe Araújo! Manda um oi pra gente em todas as redes sociais! Vai! Isso aí! E agora, gente! A gente vai começar hoje a nossa batalha de clipes aí! Os clipes brabos de hoje! Com um clipe de uma parceria de vocês com a Laona Prado! Pô! Aí sim! Essa parceria foi muito massa! Foi o primeiro feat que vocês gravaram juntos? Foi o primeiro feat! Foi o primeiro feat! A Laona convidou a gente nesse DVD de... Acho que foi em Brasília, né? De Brasília, né? Que ela fez! E a gente sempre... Conhecia já a Laona lá de São Paulo, né? Fã do trabalho dela, né? Então, pô! Foi massa demais! Ela canta muito! E a música também tem uma vibe meio... Do jeito que a gente gosta, né? Acho que foi massa! Eu gostei demais! A gente ficou muito feliz! E agradeço a Laona Prado pelo convite! Um beijo, Laona! Um beijo pra você, Laona! Beijo, querido! Tchau, tchau!